Praia de Massarandupió, mais ao norte da Praia da Forte, também na Bahia, entre dunas, aqui as dunas, após elas estão ao mar, vegetação fixando os sedimentos, aqui no Grande Coqueral, e ali atrás as dunas mais branquinhas, também tinha algumas horas de contenção na via que nos trouxe até aqui. E aqui a Praia da Turista, mas as meninas não estão muito animadas aí, então nós vamos para o outro lado. Valeu, um abraço.